Você e Cate Torres, diferente uma com a outra, eu fico aqui, aí a Cate, você fica aqui e a Cate Torres aí. Sabe por quê? Porque ela tem uma fic na cabeça dela, que eu sou muito fã dela, sendo que eu não sei quem ela é, e que eu imito ela, então ela tem uma raiva mortal de mim, porque ela acha que tudo que eu faço é pra imitar ela. Você chegou a falar com a Cate? Não, eu não sei quem ela é. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet aqui no YouTube sem precisar aparecer? No esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado. Porque falaram que estava traficando mulheres. Porque o quê? Aconteceu uma coisa louca com uma mulher que falou que eu estava traficando mulheres, e aí... Ai, sim! Meu Deus do céu! Ai, obrigada! Ai, obrigada! Como que eu tinha esquecido disso? Ai, puta que merda! Meu Deus do céu, gente! Calma, não, calma. Antes da gente falar de BBB... Eu achei que você nem tinha visto isso, cara. Nossa, que louva! Essa notícia foi a coqueluche do momento! Nossa, você não tem noção! Vamos lá, qual foi o nome? Você pode falar? Cátia... Ah, posso falar tudo? Ela está presa, graças? Da Cátia Loures, né? É, Catiusca. Cátia Luz. Cátia Luz? É, ela está presa agora. Cátia Torres. Cátia Torres, isso. Cátia Torres. Ela começou a falar que você estava envolvida com tráfico de meninas, né? É. Ela, na verdade, era quem estava fazendo isso. E aí, saiu alguma notícia em algum lugar. Aí, uma das meninas que, de fato, tinha sido traficada fez uma live, a Letícia. Eu entrei nessa live, porque a minha mãe, inclusive, trabalha com isso. Falei, mãe, vamos assistir essa live. Vamos ver se essa menina precisa de alguma coisa. Mas ela já estava falando de você ou ela nem estava falando de você? Não, não, não. Não estava falando de mim. Quando ela viu o meu nomezinho ali nos comentários, eu falei, Letícia, se você estiver bem, mostra que você está em um lugar seguro. Aí, ali, meu amor, começou o caos na minha vida. E você via as lives que essa menina fazia, tipo... Aham! Eram as lives muito desconexas, sabe? Muito desconexa, muito desconexa. Era uma coisa muito surreal. Ela começou a falar que eu e o Luiz... É Bate que fala? Eu nunca sei falar o nome de Bate. Isso, um jornalista. É, que eu e o Luiz Bate estávamos... Porque ele começou também a noticiar sobre isso, então ela pegava raiva. Que eu e ele éramos um casal. E a gente era... Nós éramos, tipo, os mandantes de tudo. Sim, eu juro pra você que eu estava começando a acreditar nela. Cara, não é possível, você estava mesmo? Eu pensei, porque assim, ela foi criando... Ela dava muitos detalhes da situação. Era cortina de fumaça, surreal. E ali, eu... Gente, será? Porque assim, ninguém vai imaginar que a Yasmin Brunet vai comentar uma live. Que até então, pra mim, estava na cara que era mentira. Mas, caramba, gente, se a Yasmin Brunet foi comentar alguma coisa está acontecendo. Essas coisas não é assim, de graça assim, sabe? Não foi só que eu comecei a acreditar, não, tá? Eu juro pra você. Eu sei, uma galera começou a acreditar. Eu tive ameaça de... Nossa, eu fiquei muito mal na fé, surreal. Aí você entrou na live, eu pensei, gente, no mínimo, ela tá preocupada... Que vão descobrir dela. Que vão descobrir dela, exatamente. Ah, surreal. Aí elas faziam vídeo, tipo, chorando. A mando da Cate, né? Tinham que fazer vídeo chorando, falando que eu estava prendendo elas no cativeiro, surreal. Pô, mas você não achou estranho, não? Porque por que você vai comentar numa live que, nitidamente, a pessoa que foi sequestrada tinha celular e tinha internet? Não, mas ela de fato foi. Ah, ela foi mesmo? É, era tráfico de mulheres mesmo. Ai, meu Deus. Era real, ela me envolvia numa parada bizarra, que de fato era tráfico de mulheres. A Cate tá presa aqui em São Paulo, ela foi deportada. E as outras duas meninas me mandaram mensagem pedindo desculpa, falando que elas foram obrigadas a fazer isso. Ai, meu Deus. É surreal, era de verdade o negócio. Tudo que ela fazia, ela dizia que eu tava fazendo. Caraca. E o Boninho acreditou nisso, que era você, Amanda. Não sei se o Boninho acreditou, mas ficou uma coisa meio, como botar no Big Brother uma mulher que tá sendo acusada, não sei, né? Acho que era uma segurada. Ele acreditou. Será? Porque eu também tava acreditando. Tava todo mundo acreditando. Tinha uma galera acreditando. Era muito estranho essa situação toda. E eu falava com a minha mãe, eu falava, mãe, é perfeito pra acreditar, porque quem que vai achar que eu realmente fiz isso? Tipo, é perfeito. Ah, mas eu acho que parte dessa história aí tem uma mentira, porque era uma narrativa de que as duas tinham celulares, assim, por mais que a outra estava obrigando a outra menina também, né, a fazer isso, parecia que era uma novelinha, sabe? É, mas não era, era real. E que era o seu segundo personagem, né? Exato. Essa foi de mais audiência. Subiu. Não, mas é sério, foi bizarro isso. E era real, as meninas estavam sofrendo muito. E você, como que ficou com essa situação toda? Fiquei mal pra caramba. Nossa, muito mal. E você comentou pra ajudar as meninas? Pra ajudar, pra ajudar as meninas. E por que você se sensibilizou na hora? Você já tinha visto alguma coisa parecida? Eu amo fofoca, eu sou muito fofoqueira. E quando eu vi que isso tava rolando nas páginas de fofoca, eu pensei, caramba, quero saber o que é, se é real ou não, se é uma fic absurda, ou se é verdade, porque eu achei muito surreal a história. E aí eu entrei pra ver se era real ou não. E aí, como sempre, como eu te falei, que sempre em mim. Sim. Tu tem dedo o pôr, até na história dos outros, você não tava nem envolvida, você virou a mandante. Exato, virei a mandante. Caraca, essa foi realmente... Nossa, ainda bem que você me lembrou. Como é que eu não ia falar da Cate Torres aqui, gente? Surreal. Gente, inclusive Cate, quando você sair... Não! Porra, tô zoando! Não! Brincadeira! Mas olha, Cate, quando você sair, se quiser, que dá a sua versão. Não, na real, Cate, pra onde é que eu olho? Realmente, venha que eu quero muito bater um papo com você, eu quero ver essa mulher pessoalmente. Tô louca pra ver ela pessoalmente. Você e Cate Torres, de frente uma com a outra. Eu fico aqui, aí a Cate, você fica aqui e a Cate Torres aí. Você sabe por quê? Porque ela tem uma fic na cabeça dela, que eu sou muito fã dela, sendo que eu não sei quem ela é, e que eu imito ela. Então ela tem uma raiva mortal de mim, porque ela acha que tudo que eu faço é pra imitar ela. Você chegou a falar com a Cate? Não, eu não sei quem ela é. Eu vi ela depois disso tudo, né? Porque ela começou a me acusar disso. Sim, que ela foi no Fantástico. Exato. Surreal. Sabe quantos anos ela vai ficar presa? Acho que é sete, não lembro. E ela tava envolvida nisso sozinha? É, era ela. Tudo ela fazia sozinha? Fazia sozinha. Essa situação ela fez sozinha? Envolveu muitas meninas nisso. Muitas meninas? Muitas meninas que ficaram depois com problemas psicológicos, assim, absurdos. Foi muito sério o que ela fez. Muito. Caraca! Muito. Isso foi em que ano? Putz, acho que é um ano e meio atrás, eu acho. Um ano e meio atrás? Ela foi condenada a oito anos, então... Eu acho, posso estar muito errado. Foi isso? Oito anos, é. Oito anos. Caraca, você se envolveu real nessa situação. Você falou com as meninas. Falei. Com todas, não? Não, são muitas meninas. Só com as que estavam envolvidas ali nos vídeos. E você foi tentar defender, né? Sim, e aí outras que já tinham passado por situações com ela e conseguiram fugir ou não chegaram aí aos Estados Unidos, também me mandavam mensagem explicando. Que isso! Falando que era real, que era muito perigoso. Nossa, gente, ela fazia umas coisas, tipo, um exemplo. Ai, se benzendo com um brinquedo X, com um patinho X. Enchia a banheira. Aí, isso dava a entender que era uma grande circo. Era o banho alienígena, isso. Beco? Banho alienígena. Banho alienígena, né? Se chamava. Então, isso dava a entender pra mim que tava assistindo que era uma grande brincadeira. Não, mas ela acreditava nisso muito. É? É? Muito. É, ela é muito doida. Eu não sei o que acontece ali, ela é muito doida. Muito doida. Nossa, gente, achei. Agora sim, aí depois que o Boninho viu que você não tinha culpa de nada… Eu não trafiquei ninguém. Eu segui ninguém. Nossa, menina pesada. Vem com uma junta azul pesado pra cá. Aí, depois que o Boninho viu isso, aí refizeram um convite pra você pro BBB23. Exato. Pra realinhar os chakras da casa. É, super. Super realinhei. É.